Hoje, que ações que a gente pode contar aí, mostrar para o pessoal em ações relacionadas, por exemplo, ao turismo? A gente vê que o turismo é uma das bases econômicas da região. Tem as pousadas de pesca, tem pousada de ecoturismo. Tem alguma ação específica voltada ao turismo hoje aqui na região ou em alta floresta? Como é que está essa? Olha, tem. Hoje, o turismo, nós estamos com algum projeto, como, por exemplo, ali no CIE, que apresentamos agora na Costa Rica. Até temos lá uma cidade de Ativaio, que é uma coelhomã de alta floresta. E apresentamos, porque a nossa ideia, a gente vê se consegue captar um pouco de recurso lá, dos alemãos lá, digamos. Então, o que nós vemos assim, nós sabemos, tem aqui que o turista, ele chega na cidade. Eu quero, pensando assim, criar uma situação. Ele chega na cidade, mas ele chega no aeroporto, monta numa van e vai para a pousada. E aí, criando esse parque da forma que nós queremos aqui, nós queremos que ele fique um pouco dentro da cidade, né? Para ele andar, rodar no comércio e assim por diante. Então, nós queremos, nesse projeto que nós temos aí, vai ter aí uma torre de observação. Isso dentro da cidade? Dentro da cidade. Dentro da cidade, né? Nós queremos, isso é um projeto ainda, não estou falando que isso vai acontecer, mas tudo como é. É, voltado ao turismo. Tudo começa pelo projeto. Então, a gente criar esses parques dentro da cidade, porque nós temos aqui, a alta floresta aí, é um dos, da cidade que tem o maior número de pássaros, né? Uma das cidades que tem o maior número de pássaros do mundo, né? A alta floresta. Então, isso aí, para o turista, ele vê isso aí com bons olhos, né? Então, a gente criar uma situação para que o turista venha, esteja um parque, para ele andar aqui, uma nascente, com uma lagoa, com uma torre de observação, com árvore, com o nome tal e tal. Lá dentro, para ele ter o conhecimento e ficar aqui dentro da cidade para ir visitar esse parque, eu acho que a gente avança nessa questão turística, né? E aí tem as pousadas, o cristalino, e de repente, depois disso, a gente ir criando mais algumas situações aí, para que a gente consiga cada vez mais atrair o turismo para a alta floresta. E aí